Eu vou iniciar dizendo ao deputado Enel que quando se fala com uma coveja, deputado, vossa excelência nunca me atacou dessa forma, nunca. E as nossas divergências são conhecidas, não é? São conhecidas, não é? Então assim, quando vossa excelência, se eu envolvi sua família aqui, peço desculpas, tá? Mas eu quero que vossa excelência compreenda e eu acho que é importante, vossa excelência, eu não conheço a vida de vossa excelência, não sei se vossa excelência é casado, se vossa excelência tem filhas, eu falei aleatoriamente. Mas quando vossa excelência utiliza a expressão sentar no colo para um deputado, pode ter uma conotação política. Quando vossa excelência utiliza essa expressão para uma deputada, tem outra conotação. Então assim, eu gostaria de dizer que não é correto vossa excelência entender que apenas as mulheres que concordam com vossa excelência merecem um respeito, entendeu? Porque a expressão sentar no colo, ela tem uma conotação sexual. Eu sou uma mulher casada, eu sou uma mulher casada, o governador do estado de São Paulo é um homem casado. As vezes em que eu conversei com ele, foram aqui nas reuniões mensais e uma única reunião fora daqui no palácio, em algum evento que estava cheio de gente. Eu nunca tive nenhum tipo de proximidade com o governador e eu não admito, veja, eu não estou falando de política, eu não estou falando de política, eu não admito que se refiram a mim ou a qualquer outra colega como alguém que sentou no colo. Se um colega da minha bancada falasse que a deputada Érica, que a deputada Alessi, que a deputada Mônica ou qualquer outra deputada tinha sentado no colo de qualquer outra pessoa do campo político, artístico, uma pessoa desconhecida, eu sairia em defesa das colegas porque tem uma conotação sexual. Então é isso que eu estou dizendo, entendeu? Nós não podemos misturar as estações. Com relação à publicidade, Excelência, se Vossa Excelência olhar as emendas que eu apresentei no PPA e na LOA, todas, Excelência, retiram dinheiro da publicidade do Executivo. Se Vossa Excelência pedir para a sua assessoria olhar e Vossa Excelência é secretário, tem acesso, todas as emendas tinham dinheiro da publicidade. Eu critiquei o governo Dória, o governo Bolsonaro, o governo Lula, o governo Dilma, esta casa por gastar dinheiro com publicidade, porque eu considero respeitosamente aos publicitários jogar dinheiro público no lixo. Nós precisamos de hospitais, de escolas, a ponte de São Vicente está caindo e nós vamos gastar milhões em publicidade. Foi disso que eu falei ontem. E eu não falei para Vossa Excelência, não falei isoladamente para o presidente, nem para o segundo secretário, eu falei para a mesa. Eu reitero o meu ponto de vista com relação à inadequação, à inadmissibilidade de gastar dinheiro público com publicidade. Não pode. É um país carente, é um país de necessitados, é um país onde a gente está precisando fazer uma reforma e gastando dinheiro em publicidade. Foi disso que eu falei ontem, Excelência. Então, assim, fica aqui o meu protesto com relação ao desrespeito às mulheres parlamentares e às mulheres. Nós não podemos admitir que um colega venha divergir da gente dizendo que a gente sentou no colo de alguém, porque é essa maneira de se humilhar às mulheres que trabalham, dizer que elas subiram porque sentaram no colo. Eu não sentei, não sento e não sentarei no colo de ninguém. É disso que eu estou falando. As mulheres de esquerda, de direita, as mulheres da política, as que não gostam de política, têm que ser respeitadas. É essas mulheres que eu estou defendendo. Muito obrigada.